Na composição, meus mano Martinelli Maga na visão E essa daí vai arrepiar, você vai sentir na pele Tamo junto Magal Martinelli, lembra de nós Eles ficaram surpresos quando me viram na quebrada Subi num balão com a rapaziada Eles ficaram surpresos quando me viram na quebrada Batendo uma bola com a molecada Toma cuidado com os pilantra e também com os bagunceiro Com os talarico, com a safada que só fica avistando dinheiro Toma cuidado com os pilantra e também com os bagunceiro Com os talarico, com a safada que só fica avistando dinheiro E ver não dá nada, mina debochada Me lido, quero trovão da cilindrada Aceitar o convite pra te deixar molhada Esse é meu convite pra te ver pelada Pra te ver pelada É foda quando eles me veem forgando Vestindo um lacoste de carro do ano Tem piranha, tem Tem piranha na minha rede Mas cola um safado vistando meu carro Querendo meu copo morrendo de sede Tem piranha, tem piranha na minha rede Tem piranha na minha rede Mas cola um safado vistando meu carro Querendo meu copo morrendo de sede Tem piranha, tem piranha na minha rede Quem morre com errado Tá errado também Tem piranha, tem piranha na minha rede Mas cola um safado vistando meu carro Querendo meu copo morrendo de sede Tem piranha na minha rede Mas cola um safado vistando meu carro Querendo meu copo morrendo de sede Tem piranha, tem piranha na minha rede Tem piranha, tem piranha na minha rede Tem piranha na minha rede Mas cola um safado vistando meu carro Querendo meu copo morrendo de sede Fazer o trem e eu morro de ser Quem corre com errado, tá errado também Ave Maria, tinha que ser de orê